A casa é sua, ter saúde, o Fundo ITVC. Pois é, a nova estação é o inverno, que já chegou e não demora muito começar as epidemias que são inerentes a essa estação do ano. Tem gripe, tem resfriado, tem pneumonia, tem alergia. Aliás, alergia, vou te dizer, viu, toda manhã a gente levanta já aqueles que tem renite alérgica, tem aí os seus cinco minutos de espirros. Exatamente. Parece que não tem escapatória, né, Kelly? Não, o corpo acaba sentindo efeito da mudança do clima e quase todo mundo fica doente ao mesmo tempo, né? Alguns grupos de pessoas são mais afetados do que outros. Nesse caso, especialmente as crianças, os idosos, que possuem a imunidade mais vulnerável. E como consequência, Totó, os postos de saúde e unidades de pronto atendimento ficam super lotados. Aquela fila enorme para um atendimento com um profissional. E esse é o assunto que nós vamos tratar hoje no nosso quadro Ter Saúde. Quais são essas doenças e como preveni-las? Mas quem vai explicar para nós sobre esse assunto é o médico Rodrigo Gato, que já está conosco online, que é clínico geral e está aqui participando da casa sua. Muito obrigada pela sua participação, doutor. Muito bom dia pelo senhor, né, estar aqui conosco. E é nesse período que começa aquela febre, coriza, dores de cabeça. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo, doutor. Ótimo, então vamos lá. Bom dia a todos, primeiramente. É um prazer, novamente, estar aqui com vocês. Para conseguirmos sanar algumas dúvidas aqui da população, né, do pessoal, em relação a essas doenças sazionais, principalmente agora no tempo de mais frio e mais seco, né. O que que acontece? Nesse período, exatamente como a Kery disse, as pessoas se adoecem mais, exatamente pela temperatura mais baixa, e a umidade relativa do ar está mais baixa também, né. Então, o que que acontece? A propagação e a multiplicação desses vírus aumentam muito. E nesse período, nós acabamos ficando um pouco mais vulneráveis, porque acordamos mais cedo numa temperatura mais baixa do que deitamos numa temperatura mais alta, né. Ou seja, no aconchego de casa, para ir trabalhar e acabamos tendo contato com essa queda de temperatura brusca. Então, essas doenças que nós chamamos de IVAs, ou infecções de vias aéreas superiores, acabam acontecendo na maior frequência nesse período. Doutor, agora com essas medidas que todo mundo está tendo, pelo menos deveria, de higiene, isso ajuda a não disseminar tanto gripe? Olha, sim, as medidas, na verdade, essas medidas, acho que todos nós deveríamos ter, desde o princípio e sempre, né. São medidas de higiene, eu digo que básicas, né, a limpeza das mãos, o evitar aglomerações, né, que a gente tanto bate na tecla, mas o álcool em gel, indispensável, excelente, discéptico, apesar de eu sempre pedir para os meus pacientes que, mesmo utilizando do álcool em gel várias vezes, está também lavando, lavando as mãos com água e sabão, pelo menos a cada duas horas, três horas, né. E o uso da nossa máscara, que agora passou-se a ser, né, aí, digamos que indispensável. Doutor, eu creio que muitas pessoas ainda têm dúvidas. Qual que é a diferença entre gripe e resfriado, ainda mais em tempos de pandemia, né? Você pode explicar para nós? Sim. Vamos lá, eu vou tentar explicar de uma maneira mais simples possível, tá? Vamos deixar, por enquanto, a pandemia de lado, e vamos dizer a diferença entre gripe e resfriado. O resfriado são aqueles sintomas mais leves de uma síndrome gripal, né? Quando a pessoa, ela tem os sintomas de gripe leves, como espirros, o nariz escorrendo, que nós chamamos de coriza, nariz um pouco obstruído, um pouco congestionado, mas nós não temos um quadro de febre, tá? Não tem febre, então não é uma infecção viral com uma alta virulência, que a gente diz, né? Já a gripe, não. São todos os sintomas de um resfriado associado a um quadro febril, é onde a gente começa, que o paciente começa a ter aquela prostração, né? A dor no corpo, o mal-estar, a falta de apetite. Essa é a diferença básica entre gripe e resfriado. Lembrando que, em épocas de pandemia, nós estamos numa pandemia de gripe, né? Que é o Covid-19. Então, qualquer síndrome gripal, infelizmente, qualquer síndrome gripal, nós não podemos deixar de pensar que possa ser o Covid. Infelizmente, nós temos que seguir essa linha, né? E para todos que tiverem, procurar o seu médico. Como nós falamos aqui no início, doutor, principalmente nesse período de inverno, os idosos e as crianças, elas são mais vulneráveis. Suscetíveis, né? Então, principalmente nesse momento, é importante que eles recorram aos postos de saúde? Olha, é como eu acabei de dizer, qualquer sintoma de gripe, e nela a gente tem que incluir o resfriado, né? Porque nós sabemos que alguns sintomas leves estão associados à infecção do Covid, né? Então, não tem como a gente mensurar isso, não tem como a gente adivinhar. Mas, principalmente, idosos e crianças, se tiverem com sintomas, sim, devem procurar o curso de saúde para ter uma avaliação médica e, se necessário, tomar as medidas medicamentosas cabíveis em cada caso. Certo, doutor. E, justamente agora, nesse tempo de pandemia, que daí a situação fica preocupante, em relação também às doenças respiratórias, né? Quais são as principais? Bom, a principal é a bronquite, né? Que é o espasmo do pulmão, né? Então, o paciente que já tem essa doença de uma forma crônica, nesse período do frio, os pulmões, eles ficam mais fechadinhos nessas pessoas e aí eles têm as crises de falta de ar, né? A gente chama de bronquospasmo por bronquite aguda. Então, esse paciente, ele tem que tomar muito cuidado ao sentir esse sintoma e perceber que as medicações que ele faz uso de seu médico não estão resolvendo, procurar imediatamente o seu médico, seja ele num consultório, num pronto atendimento, num pronto-socorro, ou numa unidade básica de saúde. E, doutor, nesse período de inverno, há uma preocupação com a doença cardíaca? É isso? Sim, não é só a doença cardíaca, não, tá? No inverno, nós temos um aumento importante nos índices de doenças cardiovasculares, né? Isso a gente inclui também o ADC, né? Então, realmente aumenta nesse período os infartos e os derrames, que a gente chama de, culturamente, de derrame, mas, na verdade, é um infarto no cérebro, né? Certo, doutor, certo. E, bom, a gente já falou já sobre práticas que nós adquirimos agora com a pandemia, que é da higiene, né? Mas as outras práticas do dia a dia, existem outras práticas que ajudam a gente a prevenir essas doenças de inverno? Sim, claro. Uma delas é a nossa alimentação, né? A nossa alimentação nos ajuda muito, né? A manter a nossa imunidade, nossa imunidade fortalecida, né? Outra coisa também que ajuda bastante é as práticas de atividade físicas, né? Eu acho que é isso, é alimentar, principalmente alimentar e física. Há uma questão também com o ar-condicionado ali, por causa da umidade relativa do ar, tem que ter um pouco de cuidado. É que fica mais seco, né? Porque fica um pouco mais seco. Os ar-condicionados, a gente sempre pede para fazer a higienização, né? O ar-condicionado tem que estar bem higienizado. E as temperaturas dos ar-condicionados, eu andei lendo alguma coisa há um tempo atrás, da temperatura externa e a temperatura interna no frio ao ligar o ar-condicionado. Sempre tentar manter a mesma temperatura externa da interna do ar-condicionado. E a higienização do ar-condicionado nesse período, a higienização mais pesada que a gente fala, mensalmente e semanalmente, os filtros que a gente mesmo consegue tirar e limpar. Legal. E doutor, nesse período agora, começou o inverno neste momento, mas ele foi um pouquinho antecipado no mês de maio. O senhor que atende em hospitais, em postos, o senhor sente esse cenário aqui em Três Lagoas? Houve já um aumento no atendimento de crianças, de idosos, já com esses reflexos do clima? Olha, por incrível que pareça, eu não senti isso ainda em relação a crianças, tá? Atendo em unidades básicas, atendo em uma unidade básica, atendo em particular, atendo no SUS, em pronto-socorro de urgência e emergência. Crianças mesmo, eu não vi muita procura em relação à síndrome respiratória. mesmo porque, devido à pandemia, creches bem restritas, escolas, então, esse número diminuiu, eu vendo por o que eu estou sentindo. Não sinto que crianças estão procurando tanto por enquanto, tá? Lembrando que a gente só está no começo aí do nosso inverno. e idosos também não percebo, porque as pessoas estão se cuidando mais, né? Elas estão se cuidando mais. Então, eu acho que em relação ao ano retrasado, é bem menor do que o começo do ano passado e esse. Legal. Talvez essas medidas estão ajudando também, né? Exatamente. Que continue assim. Que continue assim, né? Que a gente tome isso como hábito, né, doutor? Que leve para o resto da vida, que, de repente, a gente está aí se imunizando, auto-imunizando aí para outras doenças que possam acontecer. Exato. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui na Casa Sua, viu? Foi muito elucidativa a nossa entrevista aqui. Bom, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, tá? E estamos à disposição aí de vocês. A população que tiver alguma dúvida, procure seus serviços. Os hospitais estão de portas abertas, né? Eu digo da parte municipal, né? UPAs, unidades básicas. E nós, lá do Hospital Auxiliadora de Pronto Atendimento, também estamos à disposição.